Como um narcisista costuma reagir a situações como as festas de final de ano e como que você pode se proteger disso? Olha, por excesso de zelo, eu vou ter que dizer aqui com todas as letras uma coisa que eu sei que para a maioria das pessoas é óbvio. Mas assim, eu sei que não é possível fazer uma previsão taxativa de comportamento. Então eu não estou aqui dizendo que é óbvio e garantido que todo mundo que eventualmente tenha o diagnóstico irá obrigatoriamente agir dessa forma. Agora, quando a gente entende a definição de um transtorno da personalidade a gente consegue sim estimar com considerável precisão. Porque por definição, se a pessoa tem o diagnóstico de um transtorno de personalidade o que ela tem ali nesse diagnóstico? Ela apresenta um padrão que ele é amplo e que ele é persistente de comportamento. Todo transtorno de personalidade, não só o narcisista borderline, histriônico, evitativo, obsessivo compulsivo, dependente. Todo transtorno de personalidade, ele é um padrão de comportamento que foi sendo desenvolvido e mantido ao longo dos anos e que se torna um padrão amplo que afeta diferentes áreas da vida e que está presente quase que todos os dias. Então assim, sabendo disso, reconhecendo que essa é a definição de um transtorno de personalidade, é óbvio que se a pessoa possui um transtorno de personalidade e esse transtorno não foi tratado, não está em tratamento e portanto não está em processo de remissão é muito provável que ele irá se manifestar. E se ele se manifestar, a gente consegue estimar mais ou menos como será esse padrão comportamental. Então entendido isso, que eu sei que para muitas pessoas é óbvio e básico mas algumas pessoas poderiam tirar do contexto a gente pode imaginar então que num período como as festas de final de ano, Natal e tudo mais a pessoa que tenha o diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista ela provavelmente irá apresentar um dos três padrões que eu vou descrever nesse vídeo. E eu não vou me ater a todos os sintomas do DSM mas eu vou falar de padrões gerais. Então o primeiro padrão seria o padrão da hostilidade o padrão da arrogância, da falta de empatia que é quando a pessoa começa a falar de coisas que nitidamente ela teria a oportunidade de saber que não te agradam mas como ela não consegue ter empatia o suficiente ela não consegue fazer esse esforço para adequar o comportamento dela para que ela se torne uma companhia mais agradável. Então ela fica falando de questões de autopromoção de grandiosidade, hipervalorizando as conquistas que ela teve naquele ano e tudo mais e ela não percebe que ela está se tornando desagradável e como que você pode minimizar os impactos disso? Com habilidades sociais falando claramente que aquela conversa está desagradável e tentando controlar o assunto pelo menos então você não tem controle sobre ter ou não a conversa com ela porque afinal de contas você vai participar de um evento que está todo mundo junto ali na família e tal então pelo menos que você controle o tipo de assunto que você vá deixando claro para ela que aquele assunto já está um pouco cansativo e tudo mais e vai introduzindo um assunto que ambos possam ter uma interação mais agradável essa é uma grande possibilidade. Uma outra possibilidade é ir colocando limites de forma mais incisiva mesmo mais pragmática e aí sobre esse tema eu tenho um vídeo aqui onde eu apresento quatro etapas um passo a passo mesmo para você colocar limites em pessoas mais desafiadoras vou deixar esse vídeo fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo a segunda possibilidade então o segundo padrão é o padrão da exploração então assim acreditando que a pessoa é merecedora de direitos especiais que ela está acima da lei que ela está acima de qualquer coisa ela pode deliberadamente tentar obter vantagens de alguma forma então ela vai usar o contato da família para obter vantagem financeira para obter algum grau de suporte para explorar questões práticas e tudo e aqui isso vai muito além de trocas voluntárias e típicas porque é óbvio interação de familiares interação de pessoas de um modo geral é uma interação de trocas constantes então todo mundo em alguma medida está suprindo uma outra pessoa com atenção com tempo com energia com um favor com alguma coisa isso é perfeitamente comum mas a pessoa que tem o diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista não é que caso ela de fato precise ela irá comunicar a necessidade de um favor ou um suporte é que ela tem uma necessidade de sentir que está obtendo vantagem não é que ela está recebendo um favor proporcional ao que ela precisa e depois ela irá compensar isso de uma forma tranquila e natural é que ela sente que ela tem que obter vantagem das pessoas o tempo todo explorando mesmo as pessoas de forma deliberada e isso pode se manifestar inclusive na família e aí caso isso aconteça é importante que você coloque limites e a forma de colocar limite da tentativa de manipulação é você por exemplo memorizar uma frase que deixe claro para a pessoa que você não vai dar a ela o que ela está te pedindo o que ela está tentando explorar e você segue repetindo a mesma frase infinitamente até que ela entenda que bom você está até quase sendo irônico ali de tão óbvio assim que aquele pedido dela não vai ser atendido porque não tem cabimento sabe é importante deixar claro isso e por fim então a terceira possibilidade é o padrão do drama e do vitimismo e por que que isso acontece né pensando que além da crença de ser especial e a pessoa com diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista ela acha que ela é especial que ela é incrível que ela é perfeita que ela é maravilhosa tudo ela também precisa ela tem uma necessidade maior de receber atenção e admiração então essa combinação cria uma frustração muito grande na pessoa porque a pessoa primeiro ela tenta obter mais atenção do que a média se ela receber apenas uma atenção de nível médio ela vai ficar frustrada e segundo ela não consegue aceitar isso porque ela acha que ela é perfeita que ela é incrível que ela é uma ótima companhia que ela é assim extraordinária que ela faz tudo por você que ela faz tudo por todo mundo então como assim você não está disponível para supri-la naquele momento não faz sentido na cabeça dela então ela pode acabar por exemplo se você é a pessoa que não está dando a ela o que ela espera ela pode acabar te difamando para um outro familiar ou para um outro amigo que vocês tenham em comum por exemplo ou ainda ela pode acabar se vitimizando fazendo chantagem emocional fazendo birra uma série de questões e aí com relação a isso recomendo também que você assista esse vídeo que eu vou deixar aqui do passo a passo do limite porque assim quando a pessoa começa a ir para esse lado de chantagem emocional manipulação fazer birra e tudo a gente pode tentar convidar a pessoa a agir de forma racional mas se a pessoa insiste nisso aí infelizmente às vezes é mais saudável você ir dando menos atenção e deixando claro para a pessoa olha eu estive aqui tentei te dar atenção tentei ter uma interação mas assim dessa forma com esse com esse nível assim de maturidade ou falta de maturidade a interação vai se tornar inviável então espero que você se organize que você repense a sua interpretação e em outro momento a gente volta a conversar porque assim não vai ser producente e lembrando claro que você não é responsável pelo bem-estar da outra pessoa você tem o dever de adequar o seu comportamento até um certo limite mas você não tem o dever e a obrigação de satisfazer as expectativas da outra pessoa então se você interage com familiares que eventualmente tenham o transtorno de personalidade narcisista óbvio não faça nada que vá agravar sintomas da pessoa não seja agressivo não seja inconveniente não exponha a pessoa principalmente não a acuse de ser narcisista não use o sofrimento as características psicológicas dela para agravar o seu sofrimento porque isso além de antiético é totalmente desfuncional mas também não se sinta responsável por algo que não compete a você então mantenha uma distância saudável mantenha a sua mente em paz e procure aproveitar companhias de pessoas que estejam mais alinhadas ao que você espera também sem culpa e tornando esse momento importante para você porque afinal de contas situações como o Natal interações assim são situações para que a gente possa suprir a nossa necessidade emocional de vínculo seguro se o vínculo não é saudável se o vínculo não é seguro ele não precisa ser uma prioridade em nossa vida muito obrigado pela atenção até o próximo vídeo e ótimas festas de final de ano para vocês e até o próximo vídeo